Juízes 18 Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram cinco guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes, vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem Levita, aproximaram-se e lhe perguntaram, quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele, e disse, ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu, vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os cinco homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os Sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos Sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram, o que descobriram? Eles responderam, vamos atacá-los, vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir a possar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, seiscentos homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriath-jearim, em Judá. É por isso que, até hoje, o local a oeste de Kiriath-jearim é chamado Maané-Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os cinco homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos, Vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem Levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os seiscentos homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os cinco homens que haviam espionado a terra, entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os seiscentos homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou, O que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam, Silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida, e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica, Qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu, Vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam, Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão e você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidon e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jônatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló.